O ano de 2025 já tá quase aí e você ainda não tem a sua liberdade financeira? Então se liga só que eu vou te dar uma dica de ouro por onde começar. Meu amigo Ramo da Construção Civil está crescendo cada vez mais. Basta olhar ao seu redor, na sua cidade, que eu tenho certeza que você vai ver várias obras sendo feitas. E essas obras usam um artefato de alto padrão, que é o bloco de concreto. E por que não começar agora o seu próprio negócio fabricando uma peça de excelente qualidade? Utilizando a máquina de blocos de artefatos de concreto Agil Pneumática 4.3. Essa belezinha aqui pode fazer 4 blocos de 9 por ciclo ou 3 blocos de 14 por ciclo com pistão pneumático de uma compressão de 1 tonelada. E possantes vibradores que ela possui na mesa vibrando a forma pra dar aquela agregada maravilhosa no seu material, ganhando velocidade de produção. E pra ficar ainda melhor ela conta com injetor automático de tábuas. É uma máquina pra você poder começar com o pé direito e garantir um excelente lucro e produção pra sua fábrica. E pra ficar ainda melhor, quando você compra uma máquina dessa aqui com a Jatral Sara, que já tem mais de 50 anos de experiência nesse mercado, você ganha um super treinamento aprendendo desde a seleção de uma boa matéria-prima, aprende a operar e dar manutenção no seu maquinário pra garantir uma vida melhor pra sua máquina, como também você aprende a vender os seus artefatos e ter o seu lucro. Quer a parceria melhor do que essa? Se você quiser, você pode vir nos visitar nesse deles que tá aparecendo aqui embaixo, na rodovia Mogi Berthialga, quilômetro 61,5 Vila Moraes, Mogi das Cruzes, São Paulo, pra vir ver as máquinas de pertinho e conhecer aqui as nossas instalações, os nossos galpões. E não é só isso, comprando qualquer máquina aqui na Jatral Sara, você tem super promoção. Vai pra gente, Renato, que promoções são essas? É isso mesmo, Sr. Tales, quando você compra uma máquina aqui na Jatral Sara, sempre é uma experiência única, porque além do treinamento, além de todo o apoio da nossa equipe técnica, você também tem promoções. Quando você compra uma máquina dessa aqui, você não ganha uma, você ganha duas formas inteiramente de graça, você escolhe as suas formas, você escolhe como você quer fazer dinheiro aqui. E não é só isso, você também quer 33% de desconto nas formas adicionais? Pois você tem. É só você chamar aqui a Jatral Sara que você vai ter acesso a todas essas promoções e a gente vai te dar todo o apoio que você precisar pra montar a sua fábrica de blocos e artefatos de concreto. E pra efetuar o pagamento de todo esse pacote, você tem o nosso financiamento próprio pra te ajudar. Além do cartão BNDES e do PagSeguro, que são os métodos de pagamento tradicionais, tem o financiamento próprio aqui da Jatral Sara, em que você dá 20% do valor no ato e pedido, 20% quando você retira a sua máquina e leva pra sua fábrica, e o restante você pode parcelar em até 48 meses. São 4 anos pra você quitar o seu maquinário. Você quer coisa melhor? Eu acho que você não vai achar em lugar nenhum. Então, de volta pra você, Thales. É isso mesmo, Renato. Então tá esperando o quê? Pra entrar em contato com a gente agora mesmo, nesses telefones que estão aparecendo aqui, dos nossos consultores técnicos e também do nosso diretor aqui da empresa, Sr. Francisco Aguilar, pra poder tirar dúvidas e também solicitar orçamento. Então aí o seu celular aponta aqui pra esse QR Code e já fala agora no nosso WhatsApp, beleza? Beleza? Aproveita e acesse aí www.jarfeu.com.br para ver mais sobre a Aguilar e todos os nossos outros modelos de maquinários. A gente se vê numa próxima e até mais. Ah, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Tchau!